Trabalhar no Colégio Planck é sonho de qualquer educador, porque vem de encontro com o que eu acredito enquanto educação de qualidade e formação integral do estudante. E o projeto pedagógico do Planck vem muito de encontro com isso, é trabalhar o autodesempenho, as múltiplas habilidades dos estudantes. Nesse sentido, a orientação pedagógica caminha muito próximo aos estudantes para dar todo o suporte, auxiliar na condução do estudo, mais qualitativo. A parte mais feliz, que me deixa mais realizada, é quando eu posso caminhar com eles e ver que eles estão vencendo as dificuldades, estão crescendo em autonomia, em autogestão, em responsabilidade. Isso me deixa muito realizada enquanto profissional. E por isso eu sou muito feliz aqui, me sinto desafiada e motivada todos os dias.